Olá Rockers, beleza? Se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Este react é do novo videoclipe da Anni Belli e Vini Moraes, meus amigos, da música Última Vez do novo álbum Checkmate. Em breve, vídeo da música Checkmate. E... Eu achei muito incrível o trabalho que foi feito neste clipe. E eu quero compartilhar isso com vocês. Eu sei que vocês estão acostumados, mas que eu fale de The Warning e tudo, mas conheçam músicas brasileiras também. A Anni já tem uma base de fãs nos Estados Unidos, que fizeram um tour recentemente, este ano. Então, muito legal. Vamos ver o clipe? Vamos lá. Eu lembro quando eu pensei que poderia mudar, eu sempre me esforcei pra te encarar. Nesse abriso entre nós, vale a pena arriscar. A saudade que eu sinto, não me deixe em paz. Essa foi a última vez e já não me enquadra mais. Agora o jogo virou, não vou voltar atrás. Essa foi a última vez e já não me enquadra mais. Agora o jogo virou, não vou voltar atrás. O timbre da sua voz ainda gravado em mim. Um disco todo riscado, sem começo ou fim. Tudo vem se arrepender quando não se sabe ouvir. Quem de nós vai insistir? Essa foi a última vez e já não me enquadra mais. Agora o jogo virou, não vou voltar atrás. Essa foi a última vez e já não me enquadra mais. Agora o jogo virou, virou, virou. Essa foi a última vez e já não importa mais Agora o jogo virou, não vou voltar atrás Essa foi a última vez e já não importa mais Agora o jogo virou No meio dessa confusão quase me esqueci de mim Eu não fazia ideia, nunca me sentia assim Essa foi a última vez e já não importa mais Agora o jogo virou, não vou voltar atrás Essa foi a última vez e já não importa mais Agora o jogo virou, virou, virou Essa foi a última vez e já não importa mais Agora o jogo virou, não vou voltar atrás Essa foi a última vez e já não importa mais Agora o jogo virou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau.